Perdão Senhor pelas vezes que sufocamos A vossa palavra com nossas preocupações Queremos pedir vosso perdão Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Perdão Jesus quando vossa luz ao buscamos Damos a vossa misericórdia Queremos pedir vosso perdão Jesus tem de piedade de nós Jesus tem de piedade de nós Perdão Senhor quando nós nos desesperamos E não mais buscamos a vossa misericórdia Queremos pedir vosso perdão Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Assim como já foi dito algumas intenções que trazemos E outras guardadas no nosso coração Coloquem-nos diante do altar de Deus Derramai sobre nós a vossa graça Derramai Senhor sobre nós a vossa graça A fim de que a exemplo de São José de Anchieta Apóstolo do Brasil Sirvamos fielmente ao Evangelho Tornando-nos tudo para todos E nos esforcemos em ganhar para vós Nossos irmãos no amor de Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém